Tênis Rock Peguei meu tênis, fui atrás do meu melhor Hoje é um dia quente e tudo vai mudar Aqui é essa estrada, viveu e sempre chega assim Se eu não vou seguir de frente, quem vai me levar? Tento olhar no sol, quero me encontrar Sem medo de talvez errar em vão E sempre fico assim, vou no meu lugar Não quero mais estar parado em vão Diz aí! E deixa acontecer Chega como foi Se você não vem, tudo bem Vice-versa, o que que tem? Fico sem, eu não fico sem Um bom motivo que me leva ao bom lugar E quando chega a hora, não demora ou ela vai passar Eu não espero, sempre faça acontecer Sem desespero, vejo o dia amanhecer Sempre que tem lutado para ficar pra trás Vem preparado e sai do chão Eu não quero mais então Agora quero mais então Eu agora não quero mais então Detonar o time Disposição Peguei meu tempo Hoje é um dia quente, tudo vai me dar É que essa estrada vive sempre cheia assim E se eu não seguir em frente Quem vai me levar? Tento olhar no sol, quero me encontrar Sem medo de talvez errar então E sempre fico assim Vou pro meu lugar Não quero mais ficar parado então E seja como for E deixa acontecer Seja como for Aê, vocês são foda! Aê, vocês são foda!